Pessoal, o símbolo do cristianismo é a cruz e aqui estamos na comunidade de Vazinha, no sertão da Serra de Santana, precisamente no coração do Rio Grande do Norte, Santana do Mar. A Capela de Santo Antônio foi construída aqui nessa localidade, onde todo mês de junho acontecem as festividades alusivas a Santo Antônio de Pado. E a Serra de Santana nos surpreende e a comunidade de Vazinha guarda essa estrutura de devoção e fé aqui na comunidade. Olha só, um vilarejo aqui, uma povoação, a Vazinha, os animais, um rebanho ali de carneiros. E aqui, veja só aqui esse registro, capacidade, olha essa placa, capacidade permitida conforme determinação das autoridades sanitárias e permitida a ocupação mais de 30% desta igreja, que é de pessoas. Vazinha, Santana do Matos, Rio Grande do Norte, Brasil.